Olá, eu sou a Priscila do blog Leitura e Mania e hoje eu vim falar sobre o mangá aqui no canal. Todos sabem que eu sempre faço resenhas de livros, de quadrinhos, de mangá, mas a minha paixão mesmo é o mangá e a editora Veneta está com esse lançamento, O Homem Sem Talento, do Yoshiharu Tsuji. É um quadrinho, é um mangá clássico e além de tudo ele é considerado por especialistas o melhor mangá de todos os tempos, circula em várias listas como o melhor mangá. Quando a editora Veneta anunciou que iria publicar o mangá, eu imaginei diversos títulos, mas nunca sonhei com esse título sendo publicado aqui no Brasil. É um mangá bem diferente, que sai do que a gente está acostumado a ver nas bancas e publicado por outras editoras como o Shonen e o Sojo. Então ele sai um pouquinho da... ele é um mangá fora da curva, mas é uma crítica, ele critica a sociedade aqui. É um quadrinho quiomovente que a gente sente, porque é um quadrinho, é uma autobiografia do mangá K. Então a gente vai ver como foi a vida dele e isso é bem intenso, a história, nesse sentido é bem comovente. A edição da editora Veneta está extremamente linda, vocês não têm ideia, porque a gente tem um acabamento maravilhoso. É uma edição que você pode abrir, folhear, diferente de mangás de outras editoras que a gente está sofrendo bastante. Tem um preço de R$64,90, se eu não me engano. Mas sempre está em promoção na Amazon, eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser comprar ele na Amazon. Ele tem um... ele está com um padrão do mangá do Dragon Ball. Então se você compra Dragon Ball, dá para você ter uma ideia, mas mesmo assim eu achei o acabamento dele bem melhor do que do Dragon Ball. Porque o Dragon Ball também é costurado, porque está saindo pela Panini. Só que mesmo assim, ó, você não consegue abrir o mangá igual o meu marcador caiu. Igual você abre, ele é duro. Não sei porque que a Panini faz isso, mas enfim. Voltando para a obra aqui do Homem Sem Talento. E ele sempre está em promoção na Amazon, então eu super recomendo que vocês fiquem acompanhando, porque vale muito a pena ter esse mangá na coleção. Aqui a história, ele faz parte do gênero de mangá Watakushi. Eu não conhecia esse gênero. Eu já tinha lido mangás desses gêneros, mas por incrível que pareça, por mais que eu leia mangá há tantos anos, eu não conhecia esse gênero. E depois que eu fiquei sabendo desse lançamento da Editora Veneta, que eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre esse gênero. E assim, eu já tinha lido outros mangás desses gêneros, mas eu não sabia que tinha esse termo. E eu falo que cada dia, por mais que a gente conheça, a gente sempre vai descobrindo coisas novas. E eu acho isso muito bom. Aqui a gente tem um prefácio do Marcelo Quitanilha. Para quem não conhece, ele é um quadrinista brasileiro bem famoso. Ele tem vários quadrinhos excelentes. Eu estou precisando trazer um vídeo dele aqui no canal, porque eu não tenho nenhum. E assim, ele faz um prefácio super interessante, onde ele comenta um pouquinho sobre a obra. Não sei se dá para vocês verem, se está fazendo reflexo. E aí depois tem um prefácio da edição francesa também. Esse mangá é a primeira vez que esse mangá cai publicado nas Américas. E ele vai sair nos Estados Unidos só em 2020. Eu acho que em fevereiro ou março de 2020. Então, a editora Veneta se saiu na frente, publicando aqui no Brasil, nas Américas, em primeiro lugar. E, sério, eu fiquei muito feliz mesmo com esse lançamento. Agora eu vou entrar um pouquinho mais sobre a história, porque eu acho que eu já falei muito sobre a edição. Então, aqui a gente tem uma história bem lenta, onde a gente vai acompanhando a vida do mangá. Ele deixa a indústria dos mangás, ele deixa a sociedade de lado. E ele para de fazer desenhos, de trabalhar com mangás e vai vender pedras. A esposa dele vai destruir folhetos e ela não está mais aguentando essa vida. O filho dele sempre tem crise de asma e sempre está passando mal. E você vê que a esposa dele está extremamente cansada. Ele também está completamente desanimado com a vida. Por mais que ele tenha ideias, sonhos de vender isso, vender aquilo, nada está dando certo assim para ele. E vender pedra não é lá grande coisa e não tem um bom retorno. E aí você vê a cara dele, assim, bem desanimado, na beira do rio ali. E depois ele com a esposa dele na casa. Não sei se está dando para vocês verem certinho. E aí o filho dele, passando mal, é um quadrinho bem comovente. E a gente vê a dificuldade que ele tem, que ele está passando. Ele deixou a indústria dos mangás porque ele não gostava da pressão que tinha, de como era conduzido. Então é uma crítica muito grande a isso. E a gente vai acompanhando, então, a vida dele, nesse dia a dia dele, como que ele sobrevive, o que ele está fazendo. Depois ele sai com a mulher e com o filho para um lugar. E aí você vai ver ele se dormindo, assim, no meio do relento, sabe? É uma história muito comodente, muito profunda, muito marcante. Não é por menos que é considerado um dos melhores mangás dos últimos tempos. A arte, sai um pouquinho daquela arte do padrão. Não é aquela arte, a arte é uma obra de arte, mas é uma arte que combinou muito bem com a história. Eu não conheço outros mangás, esse mangá que eu não sei opinar como é, as outras artes dele em outros mangás. Mas nesse daqui, tipo, ele conduziu muito bem a arte, o cenário, o fundo do que ele está desenhando. Sério, ele desenha muito bem. Como eu falei, não é uma obra de arte, mas ele manda muito bem no desenho. E conduziu muito bem a história, a narrativa da história. É uma história, então, bem lenta, que você vai acompanhando, mas, assim, é uma história que marca muito. Então, essa é a minha dica de hoje. O Homem Sem Talento. Eu acho que é um mangá que todos devem conhecer, é um mangá que todos devem ter na coleção. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal. Beijos, até mais, tchau!